Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 613-799-5198 e 3799-5859. Pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br e também pelo twitter. twitter.com.br. Participe. Rupturas com a família, com o trabalho, uso de álcool e outras drogas. Esses são os principais motivos que levam algumas pessoas a viverem nas ruas. Segundo pesquisas realizadas no país, são quase 50 mil moradores de ruas em 76 municípios. 82% são homens, mais da metade tem entre 25 e 44 anos de idade e 70% exercem algum tipo de atividade remunerada. Há pouco mais de 3 anos foi instituída a Política Nacional para a População em Situação de Rua, um grupo heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema e a inexistência de moradia convencional regular. Quais as principais ações do governo para essa população? E quais os desafios para trazer essas pessoas de volta ao espaço social para garantir seus direitos e acesso a serviços? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossas convidadas Thelma Maranho, diretora do Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Antônia Cardoso, do Movimento de População em Situação de Rua Nacional e do Distrito Federal. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos ver uma reportagem do canal Saúde da Fiocruz. Quando eu comecei a perder meus valores, alguma coisa que ainda tinha de valor comigo, eu comecei a perder, que foi família, foi emprego, a parte financeira, e eu já não queria contato com mais ninguém. Eu comecei a me ver depressivamente, depressivo, né? E fui parar na rua. Com 57 anos, Paulo já foi bancário, trabalhou em companhia aérea e como garçom. Alcoólico foi perdendo o controle sobre a própria vida, até ir morar nas ruas da Lapa, no centro do Rio de Janeiro, onde ficou por seis meses. A história de Paulo é uma, entre outras, mais de 24 mil histórias de pessoas que vivem nas ruas do Brasil. São crianças, adolescentes, adultos e idosos, em sua maioria com uma casa para voltar. O que os leva a preferir as ruas, segundo o cientista social Dário Souza, é a perda dos vínculos sociais e afetivos. A população de rua é resultante de uma sequência de rupturas, de faltas. Ruptura com o emprego, a ruptura com a família, a falta de uma política de habitação, a falta de uma política de saúde. Então, vazando pelas redes de proteção social, seja do Estado, seja da comunidade, a gente tem um público muito, muito vulnerável. É entre a população de rua que está a maior incidência de tuberculose, que chega a ser até 67% maior do que na população em geral. Quanto às drogas, uma pesquisa nacional, realizada pela Secretaria de Direitos Humanos, revelou que elas têm um papel importante para a perda do vínculo familiar e da autoestima. Em 35% dos casos, o principal motivo para que essa população saia de casa é o consumo de drogas. Em alguns estados, três em cada quatro moradores de rua são usuários. As drogas mais consumidas entre esses usuários são o álcool, a cola e o crack, que já é considerado uma verdadeira epidemia. Em todo o país, as chamadas cracolândias impulsionaram o poder público a buscar estratégias de combate à droga. A mais polêmica entre elas é a internação compulsória, um dos caminhos escolhidos pela Prefeitura do Rio de Janeiro para enfrentar o problema do crack. A medida vem sendo aplicada para crianças e adolescentes e é discutida para adultos. A situação de tirá-las e abrigá-las compulsoriamente é uma situação emergencial. Nós precisamos quebrar o vínculo dessa criança com a droga e com todo esse ambiente nefasto que ela tem convivido nos últimos tempos. Tirar simplesmente as pessoas fisicamente da paisagem não é eficaz. Em alguns casos em que a utilização da força é mais presente, deve-se lembrar que isso é inconstitucional. Então, isso leva até a uma outra discussão de que medida as prefeituras e os governos estaduais estão dispostos a contrariar a Constituição em nome dessa limpeza do cenário. Para a psicóloga Cristiane Sampaio, o caminho para casa passa necessariamente pela reconstrução da autoestima e o reconhecimento do poder de decisão de cada um desses indivíduos. Resgatar a autoestima é mostrar para esse sujeito que ele tem uma história, que ele tem uma singularidade, que ele tem algo a fazer por ele, que ele não é aquilo que a sociedade diz que ele é, alguém que é desmerecedor. E assim, é trazer esse sujeito de novo ao espaço social. Vamos à nossa conversa. Thelma, a gente vai falar sobre essas questões que foram levantadas aí no vídeo, trazer essas pessoas para o espaço social, resgatar a autoestima, a cidadania, as ações, o governo, que tudo isso são grandes desafios. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre esses dados dessas pesquisas, sobre a situação, sobre o perfil das pessoas que têm situação de rua. Eu acho importante destacar realmente esses dados, porque tem um forte apelo e um senso comum que entende que toda pessoa que está em situação de rua, a situação dela é em função da questão da dependência química, da utilização do álcool, o crack também, que é muito enaltecido. E as pesquisas mostraram que é muito equivalente os motivos. Então, esses três motivos que você até já destacou, então essa desavença com mãe, com pai, com problema familiar, atinge 29%. Aí no caso dos meninos e meninas. É. Não, mas da família também, dos avenços também da faixa etária de adulto, porque não é só a questão da criança, de ter tido uma ruptura, um rompimento, né? Então, essa situação... Uma situação de violência doméstica também. É, uma situação de desavença. A questão do desemprego, daí, né? Eu estou pegando do 29%, daí desemprego dá quase 30%, 29,8%. Então, 30% das pessoas que ficaram sem trabalho, que foi até o documentário mostrou isso. Isso elimina também essa questão, por exemplo, de que quem está na rua é mendigo, né? Porque 70% tem alguma atividade remunerada. Sim. Ou é catador, ou é guardador, alguma coisa. 15% só que tem essa questão de pedir, né? Esmola, mendigar mesmo, só deu 15% na pesquisa. E aí, 35,5% que vem dos motivos da utilização do álcool, drogas, e que aí também nós temos que fazer uma diferenciação, e a pesquisa não aprofundou, o grau de dependência, porque também avaliar aquela pessoa está numa situação de dependência, tem muitos graus, né? Não é um caso, começa a agravar, mas que, como mostrou muito essa matéria agora, ele associou o problema do desemprego, começou a beber, e foi acirrando e teve essa ruptura. Então, isso está muito interligado, essas perdas, as barreiras, né? Que é um acúmulo de motivos aí, que é importante deixar claro, porque normalmente as pessoas entendem que estar na rua já é problema de droga. E aí, acho que... Muitas vezes foi elevado a isso por outros motivos. Foi elevado, até porque nós temos uma centralização muito forte no Brasil, da mídia ser eixo Rio-São Paulo, e que são as grandes metrópoles, né? E aí, centraliza... E aí, tem as grandes cracolândias. É, aí centraliza nessa referência e generaliza, né? E aí que é o problema, porque... Agora, o tempo de permanência, por exemplo, o senhor ali na reportagem, ele ficou apenas seis meses na rua, mas o tempo de permanência em geral é maior, né? É, quase 50% da pesquisa é dois anos de permanência na rua, e 30% acima de cinco anos. E 82% são homens, né? São homens. E, Antônia, você agora é um ativista aí do movimento da população em situação de rua, bastante ativa. Você tem uma história de ter sido moradora de rua. O que que te levou à rua e como é que foi esse caminho de volta, que também não deve ser nada fácil? Com certeza, boa noite, né? E a gente tem sim, né? E a minha primeira história de rua, eu tinha 11 anos de idade, quando eu fiquei ófão de mãe, né? E também já era ófão de pai. E quando eu me vi sem ninguém da família por perto, foi a minha primeira ida nas ruas, foi nessa época. E fiquei no período de dois anos, e fui reencontrada por um parente, um primo de meu pai. E ele me tirou das ruas, me colocou na casa dele por um período, mas aí eles sentiram a necessidade que tinham que me internar, eu fiquei no período de dois anos internada. Mas por causa de uso de droga? Depressão. 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 Fiquei mais deprimida. Porque com 11 anos em situação de rua, com 11 anos de idade, nas ruas ela é mãe, mas também tem muitas agressões, e eu com 11 anos tinha que me defender de tudo o que eu podia. É para uma criança na rua, situação de violência e de medo deve ser terrível, né? O medo, medo, medo. Com certeza. E aí, como é que foi a tua volta? A minha volta, né? Você ficou internada nesse período? Fiquei internada, consegui ter uma recuperação, depois eu voltei com mais um pouco de idade, eu comecei a trabalhar em casa de família, aí eu passei a trabalhar em casa de família, fiquei um bom tempo em casa de família, até arrumar um casamento. Arrumei um casamento, casei, constitui família, né? E com o passar do tempo com minha família já constituída, mãe de três filhos, vim tentar a vida aqui em Brasília, por vários motivos. O primeiro motivo é que eu achava que na minha cidade tinha me trazido muito sofrimento. Você é de onde? Eu sou de Teresina, Piauí. E também eu costumava dizer que eu não queria criar meus filhos numa cidade que me trouxe todo sofrimento, que eu não queria que meus filhos passassem pelo que eu passei. Sou mãe de três filhos e com o passar do tempo cheguei em Brasília, não fui direto para as ruas. Eu morava de aluguel e aí com o desemprego, a falta do desemprego, foi que me trouxe às ruas novamente com situações pior, porque aí eu não vim mais sozinha, eu já vim acompanhada com três filhos. E aí, como é que você saiu dessa? Nessa segunda etapa de rua, eu passei o período de quatro anos vivendo nas ruas com meus filhos. E o meu motivo maior de força que eu tive de sair das ruas, achar força para sair das ruas, foi porque o meu grito de mãe falou mais alto. Eu consegui gritar maior, mais alto pelos meus filhos, por ser mãe, por não aceitar certos tipos de situação de vida que eu tinha levado para os meus filhos. Então, esse foi um dos gritos maiores que eu consegui gritar. E o pai dos teus filhos não veio? Para a rua? Não, não veio para Brasília. Ele veio, sim, para Brasília, mas nos momentos difíceis ele saiu e deixou a gente, deixou eu e mais três filhos. Foi você e você, né? Eu e Deus e os meus filhos e Deus de novo no barco. Thelma, essa pesquisa que você estava se referindo, tem várias pesquisas juntas aí, né? Uma é do MDS junto com a Unesco, não é isso? Isso, e a dos municípios, né? São Paulo, Recife, Porto Alegre, São Leopoldo e Belo Horizonte, que fizeram suas próprias pesquisas. E nesse, né, juntando daí as pesquisas, que nós temos esse indicador de quase 50 mil pessoas que se encontravam em situação de rua no Brasil. Que foi divulgado em 2009 e toda a coleta feita e com uma participação muito forte também na metodologia da pesquisa do MDS. Agora, deve ser difícil conseguir, né? Coletar esses dados, porque tem pessoas que vão e voltam, né? A Antônia, por exemplo, contou a história dela. Agora, tem um trabalho que está sendo realizado, porque desde que a parte de entrar, que é uma política, foi criado em decreto, né? Foi do presidente Lula, uma política nacional de políticas públicas, pessoa em situação de rua. E foi constituído também um comitê intersetorial, com uma representação dos ministérios e com a representação do movimento, das entidades, do Fórum de Defesa. E agora está avançando num diálogo com o IBGE e coordenado pela STH e demais ministérios, mas coordenado pela STH, Secretaria de Direitos Humanos, a Presidência da República. Essa contagem de população de rua para 2020. É porque para as políticas serem eficazes, atingirem bem, tem que ter essa base de dados, né? Essa base, mas uma prioridade que nós estamos desenvolvendo e que também é um diagnóstico, e mais do que um diagnóstico, é um acesso às políticas, é o cadastro único das pessoas em situação de rua no Brasil. Hoje nós estamos com quase 12 mil famílias que falam pelo cadastro, mas de pessoas com famílias e sem famílias que estão cadastradas no cadastro único. E a nossa meta é justamente, depois nós vamos estar discutindo, né? Os serviços que existem e avançar nesse trabalho de uma abordagem permanente, com criação de vínculos, né? Encaminhamento a vários serviços, que é o nosso bloco depois, então não estou antecipando por isso. Mas justamente com a meta de nós cadastrarmos toda a população de rua no Brasil no cadastro único e traz um diagnóstico. Inclusive, nós fizemos, até estou adiantando, nós temos um suplemento do cadastro único próprio para esse diagnóstico da população de rua no Brasil. E quanto mais nós avançarmos nesse cadastro para ter acesso ao Bolsa Família e acesso aos serviços, nós vamos ter um diagnóstico também da população de rua permanente, né? Antônia, o movimento de vocês participou ativamente da construção dessa política nacional, né? Sim. Como é que foi isso? Como é que vocês estão se organizando? Digamos que nós já estamos bem organizados em sete estados, né? E isso começou, né? Nasceu, o movimento nasceu do luto, quando começou o massacre na Praça da Sé, em São Paulo, né? A partir dali, em 2004, começou-se a construção do movimento, de fato, né? Onde tem todos usando o Foro Lixo e Cidadania, que acontece já do movimento dos catadores e que a gente faz esses dois movimentos, porque a gente participa dos dois, como a própria pesquisa comprovou que a maioria das pessoas que vivem em situação de rua, ele faz alguma coisa para se manter e aqueles que fazem alguma coisa, eles se mantêm, sim, como agentes ambientais, né? Tratando da sua própria natureza, fazendo seu trabalho de reciclagem, né? E por aí se começou a gente, né? Constituindo o movimento da população em situação de rua dentro do Foro Lixo e Cidadania Nacional, que acontece todos os anos, dos catadores. E o que mais mobilizou o movimento mesmo foram essas situações de violência, como a da Sé, em São Paulo. Exatamente, porque é um povo ainda, por mais que já tenha acontecido as pesquisas e tudo, e tenha política ainda, mas ainda precisa aparecer muito ainda essas pessoas. Até porque a política é muito nova, né? A política é muito nova para uma população muito sofrida, muito escondida, que estava aí. De fato, sem ninguém enxergar. É, isso daí o vídeo até fala, né? A gente não enxerga que as pessoas têm a sua história, a sua singularidade, né? E às vezes a própria pessoa esquece disso, né? Com certeza. E acho que só para contribuir também, que daí foi organizado o primeiro encontro nacional da população de rua em 2005. E já houve o segundo encontro, né? Que deliberou a necessidade de ter uma pesquisa e de ter a contagem. E que foi feito esse trabalho, daí, coordenado pelo MDS. Antes de continuarmos a nossa conversa, vamos ver um vídeo da TV MDS sobre o Centro POP, que é o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. Nove horas da manhã, este Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, o Centro POP, localizado no Distrito Federal, acaba de abrir as portas para mais um dia de atividades. Ao longo do dia, cerca de 80 pessoas que se encontram nessa situação devem passar por aqui à procura de apoio ou de algum dos serviços oferecidos pelo Centro. Marcos tem 33 anos e vive na rua desde os 12 anos, quando foi abandonado pela mãe. Todos os dias, ele vem ao Centro POP para tomar banho, lanchar e, aos poucos, construir um futuro melhor. Melhorou muito, tomando banho todo dia é bom demais. Eu tenho que passar na semana sem tomar banho. Está melhor lavar minha roupa, né? Porque eu passava na frente, o pessoal ficava com medo. Era todo surto, fedendo. Aí o pessoal ficava com medo de não dar a gente, né? Agora o pessoal passa por nós e fala, pô, moleque, mudou muito, entendeu? Vamos ajudar, vamos ver se arrumar um emprego para ele. Já David tem 26 anos e está na rua há 18 anos. Ele conta que o apoio que recebe no Centro mudou a sua forma de ver o futuro. Tanto assim que David voltou a estudar. Aqui, todo dia, a gente vai para a escola, a gente lava roupa, toma banho, lancha, assiste televisão, lava carro aqui, às vezes, umas motos também. Minha vida mudou, né? Comportamento também, né? E a escola também, que já tinha um tempão, né? 18 anos, sem estudar. E agora a mente já está funcionando de volta. Na matemática, né? No português. Depois do credenciamento inicial, o usuário do centro recebe um kit para tomar banho e tem direito a dois lanches diários. Além da área de lazer, o centro oferece vestiários e tanques para lavar roupa. Cerca de 30 funcionários, entre educadores sociais, psicólogos e agentes sociais, trabalham diariamente no atendimento a essa população. O resultado é uma transformação positiva. E a nossa equipe de abordagem, elas conseguem perceber como que essas pessoas, elas já estão diferentes nos espaços que elas ocupam. A aparência, aquela aparência na pessoa em situação de rua muito suja, com as roupas resgadas, ela vem se modificando. As pessoas estão passando por um processo mesmo de transformação, que vai desde a transformação externa até a transformação interna mesmo, de começar a planejar a sua vida, de identificar o que eles querem, né? Hoje, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome apoia financeiramente 153 centros POP, distribuídos em 117 municípios de todo o país. A meta do Plano Brasil Sem Miséria é chegar a 250 centros até 2014. Neste ano, 64 unidades estão em fase de instalação. A Secretária Nacional de Assistência Social, Denise Colim, destaca a importância do centro POP no combate à extrema pobreza no país. Ao você inserir nas outras políticas públicas, resgatar direitos que foram violados, retomar esses projetos, você está viabilizando o acesso à renda, o acesso a serviços públicos, a sua capacidade desta produção, desta relação com o mercado, fazendo uma inclusão social e economicamente sustentável. Telma, os centros POP, eles estão principalmente em grandes municípios? Porque a pesquisa foi realizada em municípios com mais de 300 mil habitantes, nas capitais, não é isso? É, na verdade, o centro POP, nós começamos a expansão, teve a tipificação dos serviços da política da assistência social, né? Que nós estamos numa construção muito importante do sistema único da assistência social e a tipificação foi no sentido de padronizar os serviços que devem ser ofertados pela política da assistência social. E o serviço especializado de atendimento e proteção à população em situação de rua é um serviço que foi estruturado para ele ser organizado. E nós iniciamos, então, a estruturação desse centro de referência especializado em 2010, que nós fizemos a expansão para os municípios acima de 200 mil habitantes. O ano passado, desculpa, 300 mil habitantes. O ano passado, nós fizemos a expansão para os municípios acima de 200 mil habitantes, né? Que são 133, com esse número de 152 centro POP. Nos menores, a população de rua é bem menor, né? Nós estamos com um planejamento, é porque a concentração está nos maiores centros. Mas qual o critério que nós estamos debatendo e vamos levar na nossa comissão intergestora tripartite, porque a estrutura do nosso sistema que impactua a estruturação, a expansão, a criação de serviços é a CIT, né? Essa comissão que tem a representação de municípios, estados e o governo federal de forma paritária e depois aprovado no Conselho Nacional da Assistência Social. E esse ano, então, nós vamos estar pactuando e aprovando a expansão para os municípios acima de 100 mil habitantes, né? E também para os municípios que têm população de rua das regiões metropolitanas, que às vezes é um pouco abaixo de 100 mil. No sentido da gente ter uma cobertura que é uma aposta muito importante pelo resultado, pelo início do trabalho, que é muito recente, mas muito bom que está tendo dos centros e que precisa, lógico, ser aprimorado, qualificado, mas com essa equipe que envolve, né? Esse serviço especializado também, que são dois serviços. O especializado de atendimento, que organiza todo esse acompanhamento, faz o cadastramento, no sentido dele se organizar para ter um novo projeto de vida, acho que o vídeo mostrou bem isso daí, e encaminhá-lo para o acesso também às demais políticas, a questão da educação, da saúde. Trabalho, né? Trabalho, para ele se reestruturar. Então, o Centro Pop, mas tem um serviço que também foi falado no vídeo, que é muito importante, que é o serviço de abordagem social, que é justamente ter as equipes, né? E aí é ligado à assistência social da NDS? É ligado também, também à assistência social. E às secretarias também, né? É, quem faz a gestão da política é a secretaria municipal, né? Da assistência social e que tem essa estrutura dos serviços. E o serviço de abordagem social, ele está vinculado a dois centros. Nós temos hoje, no Centro Pop, 79 centros pop no Brasil, que oferta o serviço de abordagem social. Mas nós temos um outro centro que atende pessoas em situação de violência, que é o nosso Centro de Referência Especializado de Assistência Social, os CREAS. E hoje nós estamos com 1.500 CREAS no Brasil, que oferta o serviço de abordagem social. E 79 centros pop que oferta o serviço de abordagem social. Mas eles têm um trabalho conjunto. Porque muitas vezes você tem um centro pop, por ser, né, de uma escala menor, mas tem uma abordagem, por exemplo, um trabalho forte que tem, um exemplo lá, Porto Alegre. Tem vários CREAS com serviço de abordagem e os demais também. E aí a equipe encaminha para o centro pop, entendeu? Essa abordagem é feita mais... No CREAS. A equipe do CREAS faz a abordagem na rua e encaminha para o centro pop. Porque é o... E quando o município não tem centro pop, é o próprio CREAS que faz esse atendimento. Então, mas o centro pop, ele é muito específico para essa população. Um local para guardar os seus pertences, para poder contar a sua história de vida, se fortalecer com muitas atividades coletivas. E tem equipe multidisciplinar, psicólogos. Uma equipe de psicólogos, assistentes sociais, né, de orientadores sociais, de educadores. Então, tem toda essa equipe, que a própria equipe de abordagem, que é a equipe que fica no centro, cria essa relação de estratégias. E no caso, só para colocar um destaque que eu acho que é importante, que quando tem uma situação de utilizar drogas e álcool, aí é indicado que faça abordagem com os consultórios na rua, que também está sendo implantado, isso também é um serviço novo da saúde, para ter essa avaliação de saúde conjunta. Então, a saúde, quando envolve essa área, a saúde tem que estar avaliando conjuntamente. Tem que ser um trabalho integrado entre vários ministérios, né, Thelma? E como é que você avalia, Antônia, esses centros POP, o centro POP aqui no DF? Como é que está sendo o trabalho aqui no DF? Eu passei pela situação de rua e saí da situação de rua em 2004. Então, até em 2004, a gente não tinha tido a sorte de ter tido essa política construída. E nem um centro para nos apoiar, né? E, assim, uma avaliação, digamos que nós, com o centro POP, que é o centro de referência e atendimento às populações em situações de rua, digamos que foi um passo que a gente conquistou, que a gente buscamos isso e ajudamos a construir também essa política, né? Para que hoje ela pudesse estar acontecendo, para ver se vem a diminuir as dores dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, que ainda se encontram nessas situações de vida. E você diria que integrar todas essas políticas é um grande desafio? Com certeza. Juntar saúde, educação, trabalho. Não tem desafio maior, assim, para a gente enfrentar, mas é gostosa. É um bom desafio. É um bom desafio. Aquela boa luta, né? Porque, apesar de ser passo a passo, mas cada passo que a gente dá, que a gente conquista, a gente olha para trás e diz assim, valeu a pena. Sou capaz de enfrentar tudo novamente para conquistar mais um passo. E é um grande desafio quando você tenta juntar essas políticas, principalmente quando se trata da política de emprego, educação, saúde, habitação. Esses são as mais desafiadoras. Thelma, tem uma pergunta aqui. Aí você pode até aproveitar e explicar um pouco da estrutura, né? Uma pergunta que veio pelo Facebook, de Ana Luísa Torquato, de Barro, Ceará. Ela pergunta qual a possibilidade de encaminhamento que a média complexidade pode fazer, sendo que não contamos com abrigo. Aí, explicar até o que é essa média complexidade, né? É que, na verdade, sim. A política da assistência social, ela tem níveis de proteção social. E a proteção básica, a gente tem um equipamento de referência, que é o Centro de Referência da Assistência Social, os CRAs. E a média complexidade é alta, então, e a proteção especial tem a média e a alta complexidade. Na média, os centros de referência que nós temos é o CREAS, que eu já expliquei, e o Centro POP. E agora o Centro Dia para a Pessoa com Deficiência, que está nascendo também, que está sendo criado no Brasil. E na alta complexidade, que são os serviços de acolhimento no Abrigo, Casalar, República. E no caso da... como é que ela chama? Ana Luísa. A Ana Luísa, lá no Ceará, né? Isso. O município dela não tem um serviço de acolhimento, que é um outro serviço, né? E que nós estamos, assim, investindo muito na estruturação para os municípios, para atender o público e população de rua. Nós estamos incentivando muitos municípios de grande porte, como foi o ano passado, fazer um trabalho integrado dentro da política, que é o serviço de abordagem, o Centro POP e o serviço de acolhimento. Porque também se faz um bom trabalho, ele não tem onde ser acolhido, para ele se estruturar também, que o abrigo é fundamental. Quando ele está num nível que ele está mais autônomo, que ele já está trabalhando, ele vai para uma república, que a gente fala que é o serviço da saída definitiva da rua. Então, essa é a construção do sistema aí da política de assistência social. E no caso dela, o que ela vai ter que aguardar é que nós estamos justamente esse ano desenvolvendo um... vamos estar pactuando, estudando e pactuando e aprovando os serviços regionalizados de abrigo. E aí nós vamos ter que fazer o estudo de demanda nessa regionalização, que como são municípios muito pequenos, e o serviço de acolhimento 24 horas, com estrutura permanente de equipe especializada, dentro do que a gente está agora reordenando nos grandes, nos pequenininhos, vai ter um ou duas pessoas, um número muito baixo, então tem que ser encaminhado num desenho ainda que nós estamos construindo da regionalização desse serviço, porque a expansão do serviço de acolhimento esse ano vai ser conjunto do centro próprio, para os municípios, acima de 100 mil, no sentido, já tem esse serviço sendo desenvolvido, mas não com o cofinanciamento do governo federal, e nós estamos puxando muito o Estado. E no caso desses municípios menores... E desses pequenininhos vai ter que ser no desenho do serviço de acolhimento regionalizado, que a gente está em construção ainda, mas esse ano ele vai estar sendo aprovado e implantado no Brasil. Esse ano já em funcionamento? Não, esse ano ele começa a implantação. Nós normalmente vamos até a metade do ano aí, nós vamos fazer essa pactuação, para estar iniciando a expansão, né, no segundo semestre, e com mais peso, com certeza vai ser 2014. Daniela Reis, do Rio de Janeiro, ela pergunta, se a Antônia quiser responder, a falta de estrutura dos abrigos não contribuem para o aumento da população em situação de rua? Como é que são os abrigos? Como o abrigo de, digamos assim, de albergue, sim, mas com o atendimento do Centro Pop, digamos que dá uma boa melhorada. Certo. O Márcio Andrade, você quer complementar alguma coisa? É que essa, o serviço de acolhimento, a gente fala que dentro do nosso sistema, a gente investiu muito na atenção, na proteção básica com os CRAs, praticamente universalizamos os CRAs, só tem 100 municípios no Brasil, 120 municípios no Brasil que não tem CRAs. Os CRAs a gente expandiu para os municípios acima de 20 mil, e agora que nós estamos, e vamos fazer os regionalizados para baixo de 20 mil, e agora o serviço de acolhimento que nós iniciamos no ano passado, com esse reordenamento priorizando mesmo em função do plano do Brasil Sem Miséria para a situação de população de rua, que é uma prioridade do plano Brasil Sem Miséria, por isso também a expansão do Centro Pop, o serviço de acolhimento, tudo isso está ligado ao plano. Pois é, depois que eu queria que a gente explicasse também um pouquinho, como é que é a cobertura dos programas sociais do governo para... Dos planos nacionais que acaba... Para a população de rua, por exemplo, como é que é esse cadastramento, né? Deve ser um desafio cadastrar as pessoas que estão em situação de rua, elas estão sendo buscadas para serem cadastradas no CAD único, no Cadastro Único de Programas Sociais. Se você tem equipe de abordagem, isso a gente está nessa buscativa, né? Que a Antônia está aqui falando para mim, que é importante. Mas quando você tem uma estrutura de equipe de abordagem, que vai criar vínculo, então não tem assim aquela pressa, sabe? De ter que tirar a pessoa, ela tem que sair. Você constrói uma relação de confiança, de vínculo, e ela vai percebendo que tem um projeto em caminho, ela para o Centro Pop. Chega no Centro Pop, ela tem também atividades coletivas, outras pessoas do grupo que têm a mesma situação, ela também começa a ter uma sociabilidade, começa a ter um atendimento. E no acolhimento, que é um desafio mais recente, mas são entidades mais antigas que atendem. Sim. E os movimentos ajudam nesse trabalho da buscativa, quando você soprou ali para ter uma buscativa? Com certeza, com certeza, nessa buscativa aí, acreditamos muito no potencial do movimento. E eu quero até dizer assim, que acredito que nós somos a ponte certa para essa buscativa. Agora, ainda é pequena a cobertura das pessoas que moram nas ruas, são poucos ainda beneficiados pelos programas sociais? Sim, apesar da numeração da quantidade que a gente tem, né? São poucas, mas acredito que já subimos dois degraus. É importante também falar, porque nós temos um censo do Sistema Único de Assistência, o Censo Suas, que faz todo o levantamento anual do atendimento da rede de todos os serviços no Brasil. E o ano passado, nós tivemos um atendimento no Centro Pop de 33 mil pessoas. Então, ele está tendo realmente uma aceita, está sendo muito aceito, está sendo muito mobilizador, porque ele também tem um eixo de participação muito forte, de incentivar essa autonomia, de ter uma participação, de se organizar, onde tem movimento, fazer essa ponte. Porque essas pessoas podem estar recebendo Bolsa Família, né? Sim, sim, elas estão sendo cadastradas. Então, essa construção. Só que assim, cada pessoa, cada indivíduo, pela história de vida, ela tem um tempo para ela poder aceitar, se encaminhar e ser... E querer ter documento, de repente. Isso, a partir da documentação. Acessar um serviço. Tudo é um processo de construção da vida humana, né? Olha só, Márcio Andrade, de Curitiba, ele diz o seguinte, o pessoal quer ficar na rua. Como montar abrigos públicos se eles não querem ficar nos abrigos e fazem essa opção mesmo enfrentando problemas diversos? Essa pergunta é para mim? É para qualquer um. Fala, por exemplo. Vai lá, Antônia. Eu costumo dizer o seguinte, que não tem nenhum ser humano que ele queira ficar na rua. Quando chega a pergunta, a perguntar a uma pessoa que está em situação de rua e ele diz que quer ficar na rua, ele está mentindo para ele próprio. É porque o baixo estima desse ser humano está tão baixo que ele não sabe mais em que acreditar, ele não acredita... Muitas vezes, ele não acredita nem que ele é capaz. Ele acha mesmo que ele é uma pessoa que não merece nada. Ele acha mesmo que é uma pessoa que não dá mais conta. Mas eu quero dizer assim, que é equivocado as respostas quando se diz, porque viver nas ruas não é vida para ser humano. Todo ser humano, como ser humano, ele é digno de ter uma vida. Uma moradia. E uma moradia. Principalmente quando se fala moradia. Porque todo ser humano, ele precisa de uma base. E para um ser humano constituir uma base, ele precisa de um lar. Ele precisa ter um teto. Também acontece, Antônia, a gente vai falar disso que a gente tem que ir para o intervalo. Também um tema que a gente precisa abordar, que é das remoções compulsórias. Porque muitas vezes a pessoa também é levada para o abrigo na marra, sem ter uma abordagem séria. Estamos recebendo aqui também várias perguntas de telespectadores. Antes de só continuar com as perguntas de telespectadores, eu gostaria que a gente terminou o primeiro bloco, o segundo bloco, falando da remoção compulsória da situação dos abrigos. Você gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Essa questão da internação compulsória, que está ligada diretamente na questão da retirada das cracolândias, que acho que é o tema nacional do Rio de Janeiro. Na verdade é o seguinte, acho que existe essa legitimidade legal de um juiz determinar, e no caso do Rio é de crianças e adolescentes. O que nós questionamos é o seguinte, pode até ter uma determinação judicial, mas existe toda uma... a política de saúde, ela define uma internação involuntária. Quando existe um investimento permanente de atendimento de vínculo da política de saúde, você necessariamente não tem que fazer a internação judicial, porque significa que está existindo um acesso de equipes, no caso serviço de abordagem, junto com o sucesso na rua, vai criando esse vínculo, a pessoa vai percebendo que ela precisa ser cuidada, ou caso que ela já não está respondendo mais, se leva para uma desintoxação no hospital. Então, a gente, assim, o plano do programa do CRAC é possível vencer, toda a direção é estruturar a política de saúde e com ênfase na política de saúde mental. Então, tem que existir os CAPs, tem que ter toda a rede da saúde que envolve a política de saúde mental, por causa do nosso tempo, eu não vou dizer. Sim, agora independente, por exemplo, da questão da internação compulsória para o tratamento do CRAC, aí é bem polêmico, tem defesa... Sim, mas que acaba tendo muito isso, de tirar essa população e levar diretamente... De limpar a paisagem. E de levar para um abrigo. Então, qual é o questionamento que nós estamos fazendo? Que essa pessoa tem que ser tratada, ela está doente, então ela tem que ser encaminhada adequadamente para o serviço que vai. Se ela não tem referência... Serviço de saúde mesmo. Serviço de saúde. Tem agora as unidades de acolhimento que a saúde está implantando. Tem os centros psicossociais, de atendimento psicossocial. E mesmo quando a pessoa sai do hospital, que ela fica no leito especializado, que está sendo criado vários também aí pelo plano, junto da política de saúde. Mas sempre respeitando a lógica do próprio sistema, né? Para nós, dos SUAS e o SUS. Mas isso que é importante. Agora, o abrigo, ele pode ser uma resposta concomitante, conjunta. No caso, essa pessoa saiu de uma unidade de acolhimento, porque ela já não está mais num grau de medicação forte, ela pode começar a reestruturar a vida. Aí ela vai para um abrigo. Esse abrigo, como a gente está num processo que a gente chama de reordenar, estruturar fisicamente, estruturar com equipes, é um processo que tem que ser muito adequado, que é um problema que nós enfrentamos. Então, a missão agora, a gente... Governo federal, governo estadual, governo municipal, todo mundo entrar com recurso para estruturar adequadamente esses abrigos, para justamente ter novos projetos de vida e essa pessoa... Só não pode ter a ação de querer limpar a paisagem de qualquer forma, né? Porque tem muitas vezes pessoas que não têm nem esse perfil dessa situação. E ela tem que ter um vínculo, ela pode ir para um centro pop. Tem que ter um tratamento. Agora, isso seria um programa inteiro só sobre essa discussão do crack. Mas, às vezes, muitas operações fazem, levando todo mundo que está na rua. Que é isso que também a gente discorda. E as pesquisas mostram que não é todo o índice de pessoas que estão na rua. Como se fosse um grupo homogêneo, né? E essa que é a preocupação. A Wanda de São Paulo, ela que queria dar uma opinião. Ela diz que o governo faz propaganda sobre o não uso de bebida alcoólica para consumir e se beber. E beber não dirigir. Mas os artistas ricos e famosos fazem esse tipo de propaganda sobre as bebidas, sabendo que eles exercem poder sobre os adolescentes, incentivando os adolescentes a beber. É um comentário que ela faz, não é uma pergunta. Está registrado, Wanda, o seu comentário. A Neuza Borges, de Bauru, São Paulo, ela quer saber se na cidade dela tem centro pop. Bauru, São Paulo. Quantos mil habitantes será que tem em Bauru? Foram acima de 200 mil, foi ofertado. Porque como é que funciona? Bauru deve ter mais que 200 mil habitantes. Se não for acima de 200 mil, de 200 para cima, nós ofertamos. Como é que funciona o sistema? O sistema, depois de aprovado tudo, dentro do Sistema Único de Assistência, nós temos um período para a Prefeitura fazer o aceite desse centro. Então, tem municípios que não fizeram aceite. Sim, mesmo tendo acima de 200. Mesmo tendo a possibilidade de implantar. Agora, caso Bauru tenha menos que 200 mil, você também não tem como ter de cabeça todos os municípios. Não vou saber se Bauru tem 200 mil, não tenho certeza. Aí ele vai entrar na expansão desse ano. Eu vou fazer uma sugestão para a Neuza de deixar com a nossa produção um e-mail que aí a assessoria do Ministério, a própria Thelma, te responde se tem lá. É protecão especial, né? Protecão especial, arroba mds.gov.br. Ela pode fazer a pergunta para o protecão, proteção sem cedilha, especial, arroba mds.gov.br. Daqui a pouco a gente vai colocar aí na nossa tela. Irene Batista, de Reacho Fundo, Distrito Federal, ela diz que tem um filho que usa drogas. Isso não é um passo para a rua. Ela diz que a família também fica fragilizada e precisa de apoio. O que fazer? Ele é de São Paulo? Aqui não, do Reacho Fundo, Distrito Federal. Aqui do Distrito Federal. Ela vai ter que buscar um apoio justamente, como que está a situação desse filho, de uma orientação, de um apoio na saúde, na unidade básica, no CAPS. Ela vai ter que buscar uma orientação profissional dos serviços existentes. No caso de tratamento para drogas, né? Toda orientação do CAPS. Não seria o caso dela procurar assistência social? Se ela tiver uma situação muito vulnerável, né? E que ela quer ter um apoio, porque ela não tem até condições, ela também pode fazer ao mesmo tempo. Mas a principal política que tem que dar a resposta, por isso que é importante ela para unidades básicas de saúde, buscar esse apoio, também marcar uma entrevista com a psicóloga no CAPS, colocar o grau que ele está de dependência, para ver as estratégias de atendimento a ele. Mas se ela também tiver uma necessidade de fortalecer... Então, o primeiro passo seria procurar uma unidade básica de saúde, ou um CAPS, não. Primeira unidade básica de saúde. Ela vai fazer uma avaliação para fazer o encaminhamento e orientação. Bom, de qualquer maneira, tem CAPS aqui. Tem em Ceilândia, tem. Tem em Ceilândia, tem. Em Rastfundo, não. Não tenho conhecimento em Rastfundo, não. Mas na Ceilândia é garantido. Eu também vou saber certinho da rede, né? Certo. Mas indo ao posto de saúde, né? Uma unidade básica, lá vão saber orientar onde é que tem esse centro de atendimento psicossocial. E também o CRAS, também, sei lá onde tiver o CREA. O CREA, que é o centro de referência da assistência social, buscar esse apoio para encaminhamento. Isso. Então, é isso, tá, Irene? O Roberto de Andrade, do Rio de Janeiro, ele diz... Eu já fui morador de rua e sei o quanto é difícil a lei da sobrevivência. Os mais fortes dominando os mais fracos, os mais fracos protegendo uns aos outros. Bebida, álcool e drogas são facilitador para essa condição de rua ser mantida. Os abrigos não oferecem condições de ressocialização, profissionalização para a integração desse morador de rua. Somos marginalizados e muitos, como eu, não são marginais. Vocês querem comentar? Eu acho que essa questão do preconceito é fortíssima na nossa sociedade. A discriminação que é pior ainda, né? Então, isso é um marco da cultura e aquela necessidade, assim, nós não queremos ninguém na rua, incomoda a sociedade. Então, isso é uma cultura que a gente tem que romper e tem que denunciar, principalmente a questão, assim, de atos de preconceito e discriminação. E os serviços de acolhimento, de abordagem dos abrigos, tem que passar mesmo por essa mudança que nós estamos iniciando, né? Investimos nesses grandes municípios, vamos ampliar esse investimento esse ano, junto com o governo de Estado, na questão também de ter uma capacitação dos profissionais. Tem que ter perfil para trabalhar nessa área, né? Para ter essa dignidade, esse respeito. Então, essa questão ética é fundamental. Então, eu vejo, assim, que nós temos muita coisa para avançar e nós agora estamos, implantamos no nosso sistema um programa de capacitação com os estados, inclusive, vamos fazer uma reunião com a rede das universidades, porque tem que investir muito nessa capacitação. Capacitação dos próprios profissionais, da assistência social, da saúde. De trabalho para os profissionais, de ter uma estrutura adequada, física desses abrigos. Então, essa área, ela está entrando, vamos dizer, no nosso sistema agora com muita força e muito também em função da prioridade do plano do Brasil Sem Miséria, que colocou na agenda como uma prioridade para a população. Antônia, você quer comentar sobre essa questão do preconceito e da ressocialização? O preconceito, se a gente não tomar cuidado para a gente que está em situação de rua, o preconceito começa logo da gente mesma. Quando a gente diz assim, ah, porque eu estou fedido, eu não vou em tal lugar procurar os meus direitos. Então, ali já começa a ter aquele vínculo de preconceito, a própria pessoa com você mesma. Muito pelo contrário, temos que romper, sim, esse preconceito. Primeiro em nós, na pessoa que está em situação de rua. Segundo, a própria sociedade tem que romper esse preconceito mesmo com as pessoas que ainda se encontram em situação de rua. Se ele está fedido, sim, aí é que ele tem que procurar mesmo os direitos dele, que é para ele poder sair de baixa estima e levantar o autoestima. E voltar para a sociedade, porque quando a pessoa está em situação de rua, se sente completamente excluído. Mas, muito pelo contrário, é que a gente tem que lutar e mostrar que nós também somos cidadãos. É, existe, eu acho que existe medo dos dois lados, né? Quem está na rua vive como esse rapaz falou, né? Que vive situação dos mais fortes, sobre os mais fracos, né? Toda essa situação. E eu acho que tem também, por parte do restante da população, muitas vezes até medo de algumas situações concretas, né? De violência. Os moradores de rua sofrem uma violência extrema, né? A gente já viu muito assassinato aí, bárbaros. Tem, muito. Mas também, assim, onde existem as cracolândias, as pessoas que passam ou que moram também são vítimas. Com certeza. Muitas vezes desse morador, então acho que existe esse medo. Mas vai sair lá a pesquisa nacional e eu tenho certeza que ela vai apontar que o índice das pessoas que estão na cracolândia e que são de ruas, não é o índice que todo mundo acha que está. Então, tem muita gente que estava em situação de rua e é um índice bem menor do que em outras histórias que estão na rua. Que acho que é isso que tem que caracterizar melhor esse diagnóstico. Uma última pergunta de telespectador, antes da gente encerrar. André Luiz, de São Paulo, ele diz... Como é possível estruturar uma política de segurança alimentar e nutricional nesses abrigos que nem sempre são de boas qualidades? Nos restaurantes populares também não oferecem alimentos de boa qualidade. Olha, eu acho que o dos restaurantes, a gente até tem uma pesquisa que mostra... Porque uma coisa também é o desenho pactuado, pensado e cofinanciado pelo governo federal. E a outra coisa é o que é a gestão do município que realiza, de fato, aquela política. Os restaurantes populares, eles estão sendo abastecidos pelo programa de aquisição de alimentos. Eles têm tido, assim, uma referência muito positiva na qualidade de alimento. Agora, se a gestão municipal deixar chegar nesse grau, acho que tem que ter esse monitoramento também para ver o que está acontecendo. E os abrigos, eu concordo, os abrigos, eles têm pouco cofinanciamento. Nós estamos iniciando com a população de rua. Vamos avançar, começamos com a pessoa com deficiência também como uma prioridade. Vamos reordenar esse ano para criança e adolescente e o ano que vem para idosos. Então, a gente está numa construção de estruturar o serviço de acolhimento adequadamente, que envolve a alimentação e que pode ser abastecido por esse programa nacional, que é muito importante, muita gente nem conhece, que compra direto da agricultura familiar e repassa para a rede atender e receber gratuitamente, no caso, o município, para atender a sua rede e complementa essa alimentação. Isso é um objetivo que nós temos no serviço de acolhimento. Agora, tudo isso também é um processo em construção de muito trabalho. Tem muitos avanços. E que por isso que o cidadão tem que participar aí dos conselhos, o Conselho da Assistência Social vai lá numa reunião, participa, se puder, opina, seja mais ativo. São abertos os conselhos? São, são abertos as reuniões dos conselhos. Qualquer cidadão pode participar. Qualquer cidadão pode participar. Para até entender o que está acontecendo, porque muitas vezes, assim, a gente da esfera federal conta muito com o monitoramento, a assessoria dos estados e a realização dos próprios municípios. Esse que é um pacto federativo no Brasil. Então, tem que ter essa ação ativa no município também. Muitos avanços, mas muitos desafios. Muito desafios. Caminho a percorrer, né? Com certeza. Nosso tempo chegou ao final, vou dar um minuto para cada uma, para vocês darem o recado final de vocês. Antônia. Vamos começar um pouquinho. O recado final, em primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite, estar aqui junto com vocês, participando desse programa, dialogando um pouco sobre essa população que ainda está um pouco escondida, mas logo, logo ela vai aparecer e dizer o seguinte, que a gente tem fé que os quatro eixos, de fato, os mais principais, vai acontecer, que é a saúde, a educação, o emprego e a habitação. Muito obrigada. Muito obrigada, Antônia. Thelma. É, eu também quero dizer, sim, que eu quero agradecer também. Acho que é muito bom, passou rápido, a gente achou que ia ter tanto tempo, mas muita coisa ainda, né, para ser dita. E acho que o recado é esse, acho que as pessoas conheceram o que existe de serviço no seu município, se encontrar uma situação, acione o serviço de abordagem, entre em contato com os nossos CREAS, né, que tem no município, o Centro Pop, quando tem no município, para ir lá verificar, fazer essa relação, e sempre tendo esse papel, assim, de estar cuidando junto, respeitando, para poder encaminhar. Eu acho que se a população também tiver uma postura de valorizar, conhecer, participar e ser mais ativo e corresponsável, eu acho que a gente vai avançar muito na implantação, de fato, da política para a população de rua no Brasil, né, e no seu município e no Estado. Então, eu acho que o caminho é por aí. Cada um tem uma responsabilidade também nessa questão, e acho que as pessoas muitas vezes criticam, mas elas pouco se dão também, como, né, como cidadão, como responsabilidade nesse pedaço. Ô, Thelma, o site do MDS, para maiores informações? É www.mds.gov.br E o e-mail para as pessoas tirarem dúvida, como, por exemplo, a Neuza, lá de Bauru? É protecão, né, especial, arroba mds.gov.br Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre a população em situação de rua. Agradecemos a presença de nossas convidadas, Thelma Maranho, diretora do Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Antônia Cardoso, do Movimento de População em Situação de Rua Nacional e do Distrito Federal. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, youtube.com.br e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil.com.br pelo facebook.com.br ou pelo twitter.com.br Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho